Olha gente, aquele alô especial a todos que estão aqui, minha amiga Dani Bride, especialmente a Dani Bride aí do Dot Beauty, que já está lindíssima, que já já vai subir nesse palco. Também lembrando que o Manuel agora faz parte dessa brilhante equipe lá junto com a Dani. Tem muitas aquisições que a Dani vai estar contando pra gente, lembrando que lá no Dot você tem o atendimento que merece e os melhores profissionais do mercado estão no Dot Beauty, é claro. Ai que delícia, que alegria, deixa eu chamar uma amiga minha, poderosa, rica e famosa. Vamos receber DJ, prepara o som, Cíntia Sabequara. Bom dia, gente, boa tarde. Nossa, essa saia tá curtinha, hein amiga? Me falaram ali, mas eu disse que eu ainda tô com tudo em cima, né Paulinha? Então vamos abusar, né? Vamos, tá linda. Adorei sua roupa, seu look. Bata, rebata, finge que bata para tudo, meu amor. A gente saiu, foi muito, não foi Paulinha? Sempre. A gente saia muito, gente, nossa que plateia linda. Só gente linda e querida. Vou aproveitar e cobrar um monte de gente que tá me devendo aí, Paulinha. Seus amigos todos, sim. É, olha aí, ó, não se esconde não. Ô gente, hoje é dia de celebrar 19 anos. Tudo bem, vamos comemorar 19 anos, nossa idade, né Paulinha? Nossa idade. Ainda agora um convidado, nem te conto, falou isso aqui. Eu escutei, tá ligada. Isso aí eu tenho que gravar, Cíntia, grava isso aí, porque isso aí é importante. Adorei essa plateia, olha ali, Carla Coreira. Que plateia chefe, né gente? Essa plateia é paga, né Paulinha? Essa plateia é maravilhosa e amada. Não é essa plateia, tem certeza. Gente, beijo pra todo mundo, é só gente maravilhosa que tem aí, mas quem me deve me paga, tá? Só de mal, né? Só de mal. E Cíntia, qual foi o momento mais, mais assim, impactante que você teve comigo nesse palco? Nesse palco, vários momentos, mas os mais incríveis foram os da caravana. Ai, gente, foi mesmo. Que são palcos, gente, que a gente viajava pelo estado e apresentava em várias cidades do Maranhão. E levávamos várias atações, né Paulinha? Sim. Sorteios e muita alegria, era ótimo. Deixa eu te apresentar, meu amigo Maurício Melo. Maurício Melo, conheço e como, Paulinha? Ah, você conhece? Prazer, Cíntia. Fica à vontade aí, Cíntia. Fica à vontade, Cíntia.